Olá crianças, olá famílias, olá galerinha de casa, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Fran, da Educação Infantil, e é muito bom ter a sua companhia aqui no Dv em Casa na TV. Hoje, nessa interação, eu quero convidar vocês para uma festa no jardim. Mas antes de iniciar a nossa festa, registre a presença da sua criança apontando o celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Nesse lindo jardim, onde eu vou contar uma história para vocês, podemos conhecer alguns bichos que moram no jardim, que vivem na natureza, que é o seu habitat natural, a casa deles. Por isso, temos que preservar o meio ambiente, que é a casa de muitos animais. Ah pessoal, hoje também vamos assistir a um vídeo musical sobre os bichinhos do jardim. E depois também, vamos para aquele momento especial, o mão na massa, para fazer uma borboleta, para brincar e se divertir. Crianças, vou apresentar para vocês, meus amigos, os bichinhos do jardim. Vou falar a cor e algumas características do bicho de jardim. E vocês irão me dizer qual é o animal. Primeiro, vamos ver se vocês acertam. Ele é bem verde e gosta de pular. Quem será? Quem será? O sapo! Agora, vamos ver se vocês sabem qual é esse, hein? Ela voa por aí, produz um mel. É toda amarela e preta. Quem será? Quem será que produz um mel e amarela e preta? A abelha. E quem é cheia de pintinhas? É a... Jolinha. Esse bichinho que eu vou falar agora, tem várias cores na natureza. Mas aqui no meu jardim, ela é rosa. Vocês encontraram? Quem será ela que vive na terra e por ali gosta de se esconder e comer folhinhas? Quem será? Ela é a... Ela é a... Minhoca. E quem é cheia de pernas? E anda por aí, cheia de pernas. Quem será? Quem será? É a... Centopeia. E quem voa no ar, graciosa, de flor em flor, tem de várias cores na natureza? Quem é? A borboleta. A borboleta. E por falar em borboleta, hoje nós vamos botar a mão na massa fazendo uma borboleta com rolo de papel higiênico, como essa aqui. Para o nosso momento mão na massa, nós vamos precisar de um rolo de papel higiênico, papel branco colorido, tesoura sem ponta, cola e canetinha. Vamos fazer essa borboleta. A família já pode ir separando esse material. Daqui a pouco, iremos colocar a mão na massa. Mas antes, eu quero contar uma história muito legal, chamada Uma Festa no Jardim. Mas se vocês, crianças e famílias, ainda não registraram a presença da sua criança nessa interação, vocês podem fazer agora. Aponte o celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela e registre a presença da sua criança aqui no DV em Casa na TV. E agora, vamos chamar a história com a professora Fran? Todo mundo assim, apontando o dedo para frente e agora girando o dedo junto comigo. Vamos lá! É hora da história. É hora da história. É um, é dois, é três e já. Mais uma vez, eu quero ouvir vocês aí de casa e com o dedinho apontado para frente. Vamos lá! É hora da história. É hora da história. É um, é dois, é três e já. Com vocês, Uma Festa no Jardim. História. Uma Festa no Jardim. Era uma vez um lindo jardim perto de um lago e próximo a um pomar que me fazia suspirar com a natureza maravilhosa que havia naquele lugar. Lá, as flores estavam sempre a sorrir e em todas as estações a florir. O cheiro da natureza se misturava com o ar. Era uma delícia respirar por lá. Olhando sempre para o sol, estava o girassol. As rosas, as lavandas e os jasmins olhavam para mim. No jardim, meu olhar se perdia com tanta beleza para admirar, enquanto os pássaros ficavam no céu a voar. No meio de tanta alegria, muitas flores e plantas para admirar e também os bichos em seu habitar. Um belo dia, o sapo ligeiro veio a pular. Uma novidade queria me contar. O jardim está em festa! Ele repetia sem parar. Rapidamente, eu quis correr para lá. De longe avistei, graciosas e coloridas borboletas pousando de flor em flor e nas flores violetas. E as joaninhas, cheias de pintinhas, em seu vôo vieram encontrar, avisando que a festa já iria começar. As abelhas, para o jardim, seu mel iriam levar, para a festa mais alegre e doce ficar. Elas trabalharam arduamente, recolhendo todo o néctar para o mel fabricar. Algumas minhocas já estavam por lá, comendo as folhas verdes daquele lugar. Outras, por baixo da terra, já estavam a trabalhar na decomposição da matéria orgânica para o ciclo da vida renovar. A centofeia, com seus muitos pés, logo chegou e todo o jardim se animou. Que meia a tanta beleza e alegria, a festa acontecia. E eu fiquei ali a admirar o que tão lindo e perfeito a natureza nos dá. Borboletas e abelhas fazem a polinização, minhocas colaborando com a fertilização, abelhas fazendo mel em sua produção, sapos no equilíbrio da população dos insetos e outros animais então. Cada bichinho fazendo sua parte, contribuindo para essa perfeição que é a natureza em toda a sua composição. Ao participar de uma festa no jardim, senti uma felicidade sem fim. Prometi que da natureza, eu sempre iria cuidar, pois toda vez que olho para o jardim, é sempre uma festa em mim. Crianças, vocês gostaram da história? Foi muito legal, né? E que tal agora fazer uma borboleta para vocês brincarem de jardim aí na sua casa? Então, mão na massa! E agora, no nosso momento mão na massa, para fazer uma borboleta de rolo de papel higiênico, você vai precisar de folhas de papel, um rolo de papel higiênico, tesoura sem ponta, cola e canetinha. Coloque o rolinho de papel higiênico em cima da folha e desenhe uma asa da borboleta. Aqui, eu vou desenhar uma asa da minha borboleta. Depois, você pode tirar o rolinho e dobrar essa folha ao meio, exatamente onde você desenhou. Dobre aqui e recorta os dois lados, que aí vão ficar as duas asas da borboleta iguaizinhas. Vamos recortar. E aí, uma asa fica exatamente igual a outra se a gente dobrar a folha ao meio. Crianças, vocês podem pedir ajuda da família para poder fazer essa asa e recortar a asa da borboleta. Pronto. A asa da minha borboleta vai ser branca, mas vocês podem fazer da cor que vocês quiserem. Agora, nós vamos colar a asa da borboleta. Passa a cola aqui na dobra. E coloque no rolinho de papel higiênico. Vou deixar deicadinho para ela colar. Enquanto isso, nós podemos fazer as antenas da borboleta com o papel que sobrou, com a sobra do papel. Corta uma tirinha bem fininha. Não precisa ser longa. E corte ela ao meio, dobra de novo no meio. Corta essa tirinha no meio. E aí, vão ser duas anteninhas. Aí, a gente vai vir por dentro. Passar a cola. Passa a cola aqui dentro do rolinho. Coloca as suas anteninhas. E para finalizar, pegue a sua canetinha, faça um olhinho. O outro. E uma boca. Minha borboleta está feliz. Porque está aqui com vocês. Um dever em casa, na TV. E fim. E aqui está a minha borboleta de asas brancas. Minha borboleta branca. Essa borboleta aqui, que tem as asas rosas, eu já havia feito na minha casa. E também passei um papel para ela ficar mais colorida. Se você quiser, você também pode fazer na sua casa. Sua borboleta das cores que você quiser. E aí, você terá o seu jardim. Crianças, vocês sabiam que a borboleta é um inseto de várias cores e tamanhos? As borboletas desempenham uma função importante na natureza. As borboletas desempenham uma função importante na natureza. As borboletas, as borboletas, as borboletas, elas ficam com o líquido doce e açucarado, elas ficam com o corpo repleto de pólen. Ao passarem para outra flor, esse pólen pode ser transportado. E aí, as flores se reproduzem. As borboletas gostam muito das flores. Se puder, plante flores vocês também, crianças e famílias. As borboletas irão gostar e agradecer. Crianças, vocês gostaram de fazer a borboleta? Quando vocês fizerem a sua borboleta com a sua família, mande uma foto ou um vídeo de vocês com a borboleta para o dever em casa na TV. Através do QR Code que está aparecendo aí na sua tela, mostrando para a professora Fran, você com a sua borboleta. E você ainda irá aparecer aqui na TV. Também podem postar no Instagram e marcar a hashtag TV em casa na TV. E agora, vamos assistir ao vídeo musical Bicho Folha e Bicho Pau. Um é largo, outro é magrelo. Um é verde, outro é marrom. Eles têm algo em comum. Uma coisa habitual. Para fugir do inimigo, eles mudam o visual. Se escondem muito bem. O Bicho Folha e o Bicho Pau. Se o perigo é iminente, se misturam na folhagem, copiando o ambiente. Eles fazem camuflagem. O Bicho Folha e o Bicho Pau. Quando sente uma ameaça. Quando sente uma ameaça. O Bicho Folha até faz graça. Ele imita a folha seca. Ele imita a folha seca. E do jeito que cai e fica. E do jeito que cai e fica. Escapando da encrenca. Se escondem muito bem. O Bicho Folha e o Bicho Pau. Se o perigo é iminente, se misturam na folhagem, copiando o ambiente. Eles fazem camuflagem. O Bicho Folha e o Bicho Pau. Com o Bicho Pau não é diferente. Ele disfarça muito bem. Se o inimigo está por perto. Ele balança bem lento. O Bicho Pau é muito esperto. Mas parece um galho ao vento. Se escondem muito bem. O Bicho Folha e o Bicho Pau. Se o perigo é iminente, se misturam na folhagem, copiando o ambiente. Eles fazem camuflagem. O Bicho Folha e o Bicho Pau. Fofofolha, Pau, Pau, Pau. Fofofolha, Pau, Pau, Pau. Fofofolha, Pau, Pau, Pau. Se escondem muito bem. Fofofolha, Pau, Pau, Pau. Fofofolha, Pau, Pau, Pau. Fofofolha, Pau, Pau, Pau. Se escondem muito bem. Se escondem muito bem Crianças, vocês gostaram da nossa interação de hoje? Eu gostei muito! Além de ouvir uma história muito linda Nós podemos conhecer alguns bichinhos de jardim E temos que aproveitar este momento Para refletir em como devemos cuidar da natureza E do meio ambiente Que é a casa, o habitar de tantos animais e plantas Por isso, nós vamos cuidar da natureza Não jogando lixo no chão Respeitando e preservando as plantas E os animais Hoje também fizemos uma borboleta bem legal Eu achei tudo sensacional Nossa interação está terminando Então, se você gostou dessa interação Não percam as próximas que estão por vir E se vocês, crianças e famílias Ainda não registraram sua presença nessa interação Pode fazer agora Aponhe o celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela E registre a presença da sua criança aqui No Dv em Casa na TV E lembrem-se Que mesmo distantes Estão juntos E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto